Os questionamentos correspondem à fase de heteroidentificação do processo, que é quando uma comissão da Universidade Federal do Maranhão avalia a veracidade da autodeclaração do aluno inscrito como negro para fins de disputa de vaga na cota racial. No entendimento da Defensoria Pública da União, os critérios adotados não estão de acordo com as normas estabelecidas que preveem a aparência do candidato como ponto determinante para classificação ou desclassificação. O Ministério do Planejamento já regulamentou essa questão, prevendo o critério exclusivamente fenotípico. A própria UFPA, em agosto do ano passado, também editou uma resolução prevendo claramente, expressamente, o critério exclusivo da aparência, mas nos espantou muito perceber que na própria planilha preenchida obrigatoriamente pelos avaliadores, há critérios ligados à ascendência, ou seja, pais e mães. São elementos que até podem ter alguma relação com a questão de políticas etnorraciais, mas que de nenhuma maneira, e não poderiam estar ali por isso, tem relação com o critério da aparência, com o critério fenotípico. O próprio relatório, utilizado pela comissão, trazia como itens de preenchimento obrigatório perguntas sobre o entendimento do candidato acerca da política de cotas para negros, sobre o grau de engajamento do aluno em questões raciais, e ainda, sobre o candidato já ter ou não sofrido discriminação ou preconceito. Nenhum dos candidatos reprovados quis gravar com nossa equipe de reportagem para maiores esclarecimentos. Por meio de ação civil movida pela Defensoria Pública da União, foi determinado um prazo de 15 dias para que a UFMA submeta a uma nova comissão de avaliação os candidatos que disputam vagas dentro da cota para negros e que acabaram sendo reprovados exatamente na fase de heteroidentificação. A justiça também impôs, entre outros pontos, que os membros da nova comissão sejam todos diferentes da anterior. O juiz deu prazo de 15 dias a partir da comunicação formal da universidade para ela fazer um novo procedimento com todos aqueles que foram submetidos e reprovados nessa fase. A decisão pode ser recorrida, mas a universidade vai ter que ter uma nova decisão que revogue a que até esse momento foi concedida porque ela está valendo.